O anúncio, pra quem não viu o anúncio do Baking, rapaziada, parece um filme, um cinema. Eu queria que você falasse como é que foi gravar aquilo ali. Acho que foi o primeiro anúncio que rolou, assim, de um curta-metragem, tá ligado? Não, eu achei insano. Quando eu vi, eu achei que iam lançar um filme. Aí depois eu falei, não, eu achei que era o trailer de um filme, juro por Deus, o começo. Mano, meio que, tipo, o vídeo não tem áudio, né, em si. Tem algumas partezinhas assim e tudo mais, mas, porra, foi um trampo, mano. Foi o dia inteiro, aí gravação em tal lugar, gravação em outro lugar, gravação em outro. Só a minha parte, que passou 10 segundos ali, foi uma hora e meia, duas horas, imagina. Ele falou, era só o Erossegurança, você era quem na parada? Eu ali era o Segurança do BAC, tá ligado? Tava ali fazendo a... pra ele entrar tranquilo ali na hora, ali de ser anunciado. Mas meio que foi uma ideia bem doida, tipo, a gente lá no Fluxo falou, mano, a gente tem que fazer algo diferente. Aí veio a ideia do sonho, do nada. E aí a gente foi incrementando, tá ligado? E aí chegou ao jeito, é o que saiu, né, mano? Mas se parar pra ver, assim, o anúncio e se fala, pô, é da hora, pá. Doido demais, pô. Mas quem entende mesmo, imagina já quantas vezes eu tava por trás do anúncio. Exatamente. E isso que é a parada. Eu vi, na produção, eu vi que muita gente falou, pô, já tinha vazado o anúncio. Eu já tava com a certeza que ele tava na Fluxo, mas eu falei, mano, mas o anúncio, a produção. Não adianta, mano. Uns drones passando no meio da cidade, tá perto do carro. Teve drone, teve negócio do carro, teve, a gente alugou, tipo, uma sala de reunião e um prédio, tá ligado? Não tem jeito, paramos tudo. E ainda tem a surpresinha que tava no anúncio, que teve gente que não notou muito. Que já, já sai, hein? Que já, já sai. Um spoilerzinho, um spoilerzinho. É, teve várias notícias que saíram. Uma das notícias é real, vai acontecer, tá ligado? Opa, se quiser dar um spoiler aí ao vivo, eu vou lançar. Vou voltar ao vídeo pra tentar descobrir agora o que que é. Não, tem gente no chat falando 333 ali, pá. 333, será que é isso? Mas não é relacionado a isso não, rapaziada, não é relacionado a isso não. Não, vamos deixar e comentar pra ele, será que é isso? Não, não é sobre, não é sobre, não é sobre.